Não adianta mentir, meus olhos se alingam Pra te queimar, eu sou um colosso, uma decência Que capta o fluxo da sua mentira, eu sei exatamente o segundo do seu hesitar É nessa hora que vem te transformar em pó, você tem coragem de me enfrentar Você realmente vai me ultrapassar, como palavras que correm em livros lentais Você está sentindo o sangue esquentar Sangue quente que desperta o ego, que esconde o fraco As veias escodem, a chama desperta, eu acordo em pernos e louco Silêncio eu me entendo Fim 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 Meus olhos se abrirão pra te queimar Eu sou um conosco, uma essência que capta O fluxo da sua mentira Você é exatamente o segundo do seu hesitar É nessa hora que nem te transformar em nós Você tem coragem de me enfrentar Você realmente pode atravassar Como palavras que correm em livros mentais Você está sentindo o sangue esquentar Sangue quente que desperta o ego Que esconde o fraco As veias explodem A chama desperta Eu acordo em pedras de louro Silêncio eu entendo Tau da natural 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 Você está sentindo o sangue esquentar Sangue quente que desperta o ego Que esconde o fraco As veias sobrem A chama desperta Eu acordo em pedras de louro Silêncio eu entendo Tau da natural 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 Tau da Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.